Bom, rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo dessa vez, galera, mais um vídeo aqui da série que vocês gostaram muito, Deus da Guerra, exatamente, galera, essa série que vocês apoiaram muito, então, mano, vamos continuar apoiando, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é muito importante mesmo vocês estarem seguindo, tá ligado, caras, e apoiem muito, muito, muito mesmo pra essa série continuar, mano, lembrando que essa série aqui com o meu parceiro Goten, mano, então passa lá no canal dele pra vocês verem a visão dele, beleza? Então é isso, vamos que vamos para o vídeo que está muito top, vamos lá! Tchau! O que está acontecendo? Quase afogando, nossa! Peraí, Ares, filho da mãe, foi ele que me trouxe aqui? Peraí, que lugar é esse? Cara, não foi tudo um sonho, que lugar é esse? Eu estou numa vila que eu nunca vi na minha vida! Filho da mãe, essa marreta aqui é uma bosta! Peraí, tá, vou tentar de novo! Botei! Ah, era você que estava falando! O que você está fazendo aqui, cara? E que martelice! Na verdade, é eu que te pergunto, o que você está fazendo aqui? E que faquinha são essas? Tá, meu martelo é muito mais da hora que essas facas aí! Ai, cara, minhas adagas são muito mais da hora! Tá, isso aqui definitivamente não é um sonho! Eu não ia sonhar que você tenha uma camiseta da Adidas, numa dimensão dos deuses, né? Cara, definitivamente não é um sonho mesmo, velho! Olha onde a gente está, cara! Tá, tá bom, tá bom! Peraí, meu martelo... Eu consigo fazer ele voltar à minha mora o que quiser, fica vendo! Tá! Tá, pega! Eu sou muito tirado, cara! Ó, presta atenção! É, eu fui enviado por um deus, você também? É, bom, é uma longa história! Parece que eu tenho a missão de matar deus, pra matar Zeus, pra meio que salvar a terra! Peraí, Zeus? Também? Peraí, a sua missão é a mesma? É a mesma, só que... Pera, não vai me dizer que foi Yaris que te enviou? Não, eu nem sei quem é Ares! Peraí, Ares é um deus grego, né? É, um deus... o deus da guerra! Tá, mas na verdade quem me enviou foi Thor, um deus nórdico! Peraí, deus nórdico? O que que tem a ver... Deus nórdico com... É, eu não sei, cara! Sei lá, talvez tenha uma guerra entre os nórdicos e os gregos! Ai, cara, que história bizarra! Eu não tô entendendo mais nada! É, mas agora eu sou o deus do trovão e eu achei que essa era a minha missão! Mas por que que você tem... por que que você quer matar Zeus? Eu quero matar pra salvar nosso mundo! Cara, na verdade, Ares quer... Quer tomar o lugar de Zeus! Hã, coitado! Hã, se esse cara arruma problema eu vou ter que matar ele! Não sei o que ele é de você, mas... Ai, esses deuses gregos são um perigo! Não quer dizer que você é basicamente o novo deus da guerra? Parece que sim, cara! É, eu sou o novo deus do trovão! Peraí, vai ser bom ter um parceiro, pelo menos! Eu não vou ficar sozinho nesse mundo estranho! Eu fico feliz de você estar aqui, de verdade! Eu achei que... Eu ia ter que fazer tudo sozinho! Hã, mas agora é a hora de provar por que que a gente tá aqui! Eu não sei não, mas parece que a gente foi escolhido pra estar aqui! Os deuses não iam escolher a gente de bobeira! E... outra coisa! Eu sou digno de agregar esse martelo! Parece que a nossa missão aqui não é só salvar o nosso mundo! Mas talvez se ia salvar esse mundo também! Parece que ele tá tudo corrompido, essa dimensão grega aqui! É... e cara... Parece que... Nosso mundo também vai ser destruído, né? É, se a gente não correr atrás disso aqui, sim! Olha, Luiz! Deixa eu te falar uma coisa! Pera! Eu acho melhor a gente correr logo atrás do... 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 do Olimpo! É lá quem estiver contra a Zeus! Eu quero matar ele logo, pra sair logo daqui! Tá, mas... Por onde a gente começa, cara? Não faz o mínimo sentido! Sei lá! Olha isso aqui! Ai... 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 Esse Zeus estiver atacando aqui! Ah, cara... Eu vou matar ele agora! Vamos terminar nossa missão agora, cara! Eu acho que a gente não deveria se meter com coisa que a gente não sabe! A gente nem sabe usar o martelo e nem a espada! Tá, mas por... Pera aí... É pra cá! Vamos lá! Vamos... Não, cara! A gente não pode se meter... Espera um pouco! Ai... Eu já li sobre isso! É... Bom... Na verdade, não que eu li sobre isso! Mas eu li sobre uma coisa parecida! Isso é um cabelo de cobra! Cara, eu fiquei com medo! Meu Deus, esconde! É... O leãozão ficou medroso! Ei... Peste atenção! Isso são gorgons! Uma raça da espécie da medusa! A deusa que... Não, não sei se ela é uma deusa, mas ela transforma qualquer um em pedra! Acho melhor a gente ajudar esse povo! Eles parecem apavorados! A visão! Tá... Bom... Eu não sei não, mas a gente é o único que tem arma aqui! Cara... Será que a gente pode fazer isso? Ah... Eu acho que nós não somos só deuses, mas também... Temos que salvar as pessoas boas que estão aqui, né, cara? Pelas pessoas boas, então... Tá, tá bom! Ah! Ah! Eu bati minha cabeça! Ai, cara... Porque eu tentei voar embaixo de uma árvore! Tá, eu tenho que melhorar isso aqui! Volta, martelo! Beleza, vambora? Tá, vamos lá! Agora sim, com o estilo! Ah! 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 Mulheres cobras! O que foi, idiota? Eu acho que eu não devo ter chamado ela de Mulheres cobras! Ela ficaram meio brava agora! Cara, não olhe nos olhos delas! Pode dar ruim! Tá, tá bom! Vai! Vai! Tá! Vai! Toma cuidado com isso aqui, cara! Cara! Nossa, cuidado! Ah, Luiz! Parece que elas estão sequestrando uma mulher! É sério? Eu não sei como lançar ela ainda! Tá! Tá bom! Olha ali! Elas estão sequestrando mulheres! Vai! Toma! Ah! Toma na cabeça! Cara, você sabe nadar? Ah! Mas eu sei voar, cara! A gente foi bem! Tampouco! Parece que... Aqueles caras ali... Parece que é por culpa deles que elas... Que essas tal Gorgons estão... Sequestrando aquela mulher! Tá! Será que esses caras estavam trabalhando com essas Gorgons? Eu acho que sim, cara! E não vou perdoar eles! Como acabar com isso em longa distância? Eu não quero chegar perto de caras como esse! Tá! Vamos lá! Ah! 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 Ai, cara! Deu certo! É... Deu muito certo! Caraca! Esse martelão é bom! Pera aí! Será que aqueles caras eram... Era um... É... Bom... Aldeões aqui da vila e... Meio que eles foram... Possuídos? Seduzidos por aquelas mulheres? Ai, cara! Eu não faço ideia, mas... Bom... Sério! Se eles foram seduzidos, eu compor um deles, mas... Bom, demos um jeito, de qualquer forma! É! Ai, olha isso, cara! Ha! Relaxa, Luiz! Eles estão de boa boiando! E aí, de boa na lagoa? É... Pois... Pois... Bom... Você tá bem, moça? É, você tá bem? Obrigada! É, parece que sim! Ai, que alívio, cara! Estão ouvindo isso aqui? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu tô ouvindo isso! Eu tô ouvindo isso! Eles... Já conheceram que a gente... A gente... A gente... A gente ajudou a vida deles! Exatamente! Cara, eles estão batendo palma pra gente! Isso é um sinal de boa fé, eu acho! Uou! Muito obrigado! Eu fiz porque... Vocês são muito legais! É! Tamo junto! Ah! Ai, caraca! Ô, voa aí de novo, cara! Você não sabe nadar! Meu Deus do céu! Cara, é muito difícil controlar o voo nesse martelo! É, cara! Você precisa praticar ainda, velho! Ai, ai! Apesar de eu ser um deus de outra mitologia, eu tô ajudando a mitologia deles! Deve ter sido algo interessante pra esses caras, não é? É, eu ainda acho que não tem nada a ver com o deus nórdico que tá aqui! Mas tá de boa! É, mas eu acho que... Apesar da gente estar se envolvendo com mitologias diferentes, por uma hora todas vão acabar se encontrando! É, talvez! Isso é uma guerra de mitologias! É isso que eu imagino, pelo menos! Bom, ah... Espera! Ai, Luiz, aquela ali é a Sophie! A garota que cuidou de mim! Eu acho! Como assim, quando de você, cara? Sei lá, ela viu um cara com o martelo caindo do céu e cuidou dele! E outra coisa, cara! Não tem chance que ela tenha gostado de mim, não! Nossa, e é isso que você tá pensando! Essa roupa que a gente usa aqui é legal só na nossa época! Eu imagino! Olha só a roupa dos caras, velho! Totalmente diferente da gente! Né? Totalmente mesmo! Tá, ah... Vamos lá, vamos lá com ela! Tá! Meus parabéns! Vocês lutaram por nós! Tem algo que a gente possa fazer por vocês? Qualquer coisa! Qualquer coisa mesmo! Espera! Eu tenho uma ideia! Que ideia? Então, você já ouviu falar da direção em que o Olimpo fica? Ah... O Olimpo? O Monte dos Deuses? É... Acho que é, não é? Acho que é! Eu não sei o que Olimpo é exatamente! Eu também não sei! Deve ser uma espécie de reino! Ah... Eu não posso ajudar com isso! Como não? Você não sabe? Eu não sei onde fica, mas posso ajudar de uma outra forma! Bom, a nossa vila é abençoada por uma deusa! A deusa da caça e da lua! Dizem que se as pessoas da nossa vila, que são bravos como heróis, pedirem ajudar ela, ela ajudará! Mas tem que ser a meia-noite! Meia-noite? Quem é a deusa da caça? Você já leu sobre isso? Acho que eu já li algum sobre isso! É a deusa... Artúria! Artemis! Não sei como é que fala! A deusa da caça é a deusa Artemis! É... É... É a Artemis! Cara, vai dar certo! Vamos falar com ela a noite inteira! Quer dizer... Não, eu não quero falar a noite inteira, mas... Eu quero falar com ela! Tá, cara, mas antes da gente começar a falar, vamos buscar uma coisa pra gente comer! Tá... O sol tá se pondo agora! Ah, fica tranquilo! Vocês podem ter qualquer coisa aqui! Eu tenho certeza que todos os aldeões fariam qualquer coisa por vocês! De graça! Uou! Então, vambora! Peraí, aqui tem McDonald's? Ah... Cara, você tá maluco! Ah... Eu acho que não tem nada aqui que vocês estão falando, não! Mas... Tem... Maçã! Tá maluco, velho! É que McDonald's obviamente não tem, velho! Tá, um banho aqui! Ah, eu vou saber! Não tem nada disso aí, mas... Droga! Se vocês quiserem, eu posso fazer um ensopado! É, tá bom! Vamos comer um ensopado mesmo! É... Mas eu espero que tenha um molho especial do McDonald's! Tá bom? Vambora! Olha, já é... Deve ser meia-noite ou algo assim... É que aqui existem poucos relógios nessa época que a gente tá... E nessa dimensão... Mas... Cara, eu acho melhor você fazer o pedido pra Lua! De acordo com a... Com a Julie? Com a Sophie? É, confundi o nome dela! É só falar com a Lua, cara! Bom, mas o que eu falo? Fala que você quer saber pra que direção ficou limpo! Ah, pode crer! Então tá, eu vou fazer o pedido então! É só pedir pra Lua, cara! Vai lá! Bom, Lua! Eu quero falar com... Não, na verdade eu quero saber onde é que ficou limpo! É, não quer falar com ninguém, não! Onde ficou limpo... Perguntou? Perguntei! Perguntou mesmo? Aham! Cara, essa velhota não vai aparecer! Essa deusa deve ficar o dia inteiro comendo uva e... Sei lá, não quer sair de casa! Ai, ai! Quer saber? Eu vou comer um McDonald's! Eu vou procurar... Ah! Ai, de bunda! Ai, ai! Ai, caraca! Cuidado, cara! Pera aí! Quem você chamou de velha? Adeus, Artemis! Luizão! O que, cara? Mas que po... Eu vou comer! Eu vou comer ! Oh, meu Deus! Eu vou comer ! Ah! Não é a gente como happener. Vá meu tempo!